Olá, aqui é a Marcele Rebelo da Biblia Ideias. Eu sou bibliotecária formada pela UF e eu estou à frente da Biblia Ideias, que hoje é uma escola online ajudando as pessoas a entenderem e entrarem nesse universo do marketing digital com estratégia, criatividade e de uma forma positiva e humanizada também. Eu te convido a participar junto com a Biblia Ideias e a Data Copy, que está oferecendo para você 100% online, 100% gratuito, o curso Conectados. Vai ser uma semana inteira, de 23 a 27 de setembro. Quem se inscrever vai receber o link, onde nós teremos videoaulas com práticas, uma comunidade virtual onde você vai poder apresentar seus exercícios, apresentar as suas dúvidas, fazer parceria, divulgar o seu projeto da sua biblioteca, museu, arquivo ou até do seu trabalho como consultor. E aí, está gostando? Então me ajuda a definir também coisas que realmente te interessam. Comenta aí embaixo que temas ou que dúvidas você gostaria que eu abordasse nas nossas aulas, tá bom? Então é isso. De 23 a 27 de setembro, semana Conectados. Data Cursos Online e Biblia Ideias School para você, para sua biblioteca, seu museu, onde você atua, arquivo, projeto, ou até mesmo para você que pensa em começar uma consultoria, para você que é professor. Até lá. Um beijo.